O saco de estola com Imbira Marra, eu trago o guardão, é a minha paixão, é isso aí nossa paixão. E aí galera aqui Leone, Milson e o... Deixa eu dar o prêmio dele. Prêmio? Nós está aqui para convidar você a live show lançamento CD do Falcão e o Ardel, Bruto para cantar e bom demais vai ser dia 13 do 11, às 19h no Celeiro Mineiro em Santa Luzia, e você tem que ir lá para assistir que os homens cantam bom e cantam bem e fazem a paixão. Relembrando, dia 13 do 11, 19h, Celeiro Mineiro, Santa Luzia, Minas Gerais. Se você não ir, é porque você não ir, e os homens é bruto! É bruto!